E aí pessoal, agora de abrir o silo, não que já esteja pronto, não que já esteja o dado o tempo para a silagem fermentar, o certo seria deixar mais, mas é por necessidade mesmo e agora toda aquela terra que foi colocada aqui em cima tem que tirar, mas é assim que funcionou, aqui deu uma chuva forte até e não tirou tanto a terra de cima, eu achei que ia sair mais, e isso é bom, porque não pode sair a terra de cima tem que fazer esse serviço devagarzinho para não furar a lona né, porque senão qualquer coisa aqui a lona acaba furando é um serviço chato, mas é necessário, vamos ver como é que vai estar essa silagem por baixo E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah, aí é bonito. Aí é bonito. Olha que trato amarelinho bonito. Aí é um capricho quando você abre o silo assim. É, a tal da terra, ela é ruim. É ruim. É um saco para mexer com terra em cima de silo. Só que ela garante esse tipo de resultado aqui. Eu tenho que colocar o cabo no meu garfo. Tem um garfo novo ali. Novo, mas eu tenho desde o tempo que eu parei de tirar leite. Estava guardado. Mas hoje eu tira tudo com a mão, né? A silagem fica bem... Proxa. No começo. Aqui bem na ponta aqui eu nem desci muito com o trator. Porque por ser declive, cada vez que vinha, tu via esse lar descendo junto, sabe? Então, não soquei muito. Aqui já está mais compactado. A silagem soltinha, seca, sem churume. Você pode ver aí, não tem nada de água escorrendo. Porque assim, às vezes, você faz um silo no milho, um tanto quanto verde. Começa a escorrer água. E ali o nutriente vai tudo embora. Silagem carregada. Já estou descendo ali. Silagem para hoje de manhã, amanhã... Para hoje de noite e amanhã cedo. Não encaixa uma bananeira caiu aqui, certo, na ca chuva. Aproveitar, né? Não é fácil. É, está escurecendo. Já cortei o capim aqui para os cabritos. Já vou carregar ali. Eu faço todas essas coisas quando venho. Quando venho tirar a silagem a partir de agora. Essa aqui vai ser a rotina. Deixa eu carregar isso daqui. Ixi, já ficou escuro demais para a câmera. Deu um bom caixa de banana aqui. Já está prontinho para não levar. Para pendurar. Eu tenho mais uns para tirar ali, mas não vou mexer hoje. Porque já está escuro e no meio não entra. Né? Então tem medo de ficar aí? Na câmera parece bem mais escuro do que realmente está. Não está tão escuro assim. É que a câmera não é feita para isso. Vou carregar o pasto ali. Ontem escureceu muito cedo. Escureceu não. Na verdade eu vim tarde fazer esse serviço. Daí eu acabei parando. Gente, mais 10 caixas. Essa quantidade aqui é mais que o suficiente para um dia. Para 24 horas. Eu consigo tirar uma faixa bem boa. De silagem ali no silo. Pelo menos agora no início, né? Depois ali no fundo vai dar mais, né? Mas para o enquanto eu consigo tirar uma faixa bem boa. Não preciso ensacar. E é o suficiente para a gente tratar as vacas. Já alunei o garfo ali. Já está o garfo arrumadinho, encabado. Que eu antes não tinha. Mas eu já precisei do garfo. Não vou tirar. Tipo que nem aqui, ó. Aqui já tem que tirar a tela. Não vou tirar hoje. Porque não faz sentido, né? Não adianta deixar pronto. Porque da manhã de manhã eu não tiro esse laxo. É essa quantia aí. É para 24 horas. Só amanhã, se eu não morar, eu volto aqui. Então daí sim eu retiro Essa terra que vai ter aí. E é isso aí. Eu acho que Olha No mínimo uns 5 meses aí essa silagem eu tinha que aguentar, né? Não sei se aguenta. Mas que nem agora, mais no começo do inverno, hein? Agora que está esfriando e tal, eu acabo tratando um pouco mais. Porque parou, né? Já acabou o pasto. Mais uns dias começa a crescer de volta. Daí tem a aveia também, que eu não consegui, não consegui ainda dar conta de plantar. Mas vou plantar aveia aqui para o lado de cima, nesse pedaço. Daí quando eu começar a largar elas na aveia, já também diminui o consumo desse laxo e coisa. Então por isso que eu acho que talvez uns 5 meses eu consiga. Eu consiga manter as vacas com esse silinho pequenininho aqui. É pequenininho, mas é grande. Deu uns 15 metros desse laxo aí ou mais. Acho que eu peguei 20 do lona. Ou 18 do lona, não sei. Vai dar uns... Ah, sei lá. É uma boa quantidade. As terras são tudo cheias de trigo para tudo que é lado. Trigo e aveia e nada de viado ainda. Engraçado com as braquiárias, a alia. Lá em cima. Elas já estão pegando um aspecto de seca, mas nem deu jato. Agora tem que tirar essa... Tem que fazer lenha dessas galheiradas aqui. Daquele angico que caiu no meio da roça aquela vez. Lembra quando eu plantei aqui? Que eu arrastei aqui na beada. Já está bem seco. Tem que vir subir aí uma tarde com o motocel e fazer. Vai dar uma carretada de lenha aí. É lenha para um bom tempo. Mas tem que vir cortar aí. Fica me incomodando aqui mesmo. Está na beada, hein? Mas que silagem bonita, sabe? Claro, não tem lá muito grão. Mas tem, sabe? Eu... Ixi, essa silagem do tarde aqui ainda deu louco de bão. Deu louco de bão mesmo. Eu... Eu... Tinha quase perdido as esperanças de até decolher esse milho aí. Por causa das previsões e coisas. E bem para o fim já está tudo colhido. E até agora não deu. Deu aquele vento, né? Que eu perdi um pouco de milho na lavoura. Mas é nada, gente. Foi nada, não foi nada, não foi nada. E uma silagem bonitinha, bem feitinha, bem cortada. Uma partícula de um tamanho bom. E principalmente bem fermentada. Eu vou descer para casa que já está na hora de levar o trato lá para as vacas. Silagem juntada, pasto cortado. E mais dois cachos de banana tirado. Eu só tinha visto um ontem. E tinha mais dois escondidos ali. E já madurando. Aí já fiz a safra, né? Aproveita a viagem. Passo para os cabritos. Banana para a cozinha. E silagem para a zaca. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí